Abriu a porta do hospício Maluco no com a mão no bolso Andando livre por aí Sua cabeça o seu mundo E desse jeito vai parar no Havaí E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco O maluco adora tomar chá Misturado no Guaraná Na praia vai de paletó Foi pro motel com sua avó E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco O maluco é o maior astral Tá na coluna social Sua ideia é a solução E ele mesmo é o seu patrão E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Abriram a porta do hospício Abriram a porta do hospício E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Maluco no com a mão no bolso Andando livre por aí Sua cabeça o seu mundo E desse jeito vai parar no Havaí Maluco adora tomar chá Misturado no Guaraná Misturado no Guaraná Misturado no Guaraná Misturado no Guaraná Na praia vai de paletó Foi pro motel com sua avó E sai maluco, entra maluco E sai maluco Entra maluco Entra maluco Entra maluco E sai maluco Entra maluco Eu vou-me embora que aqui tá cheio de maluco Entra 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 maluco Obrigado.